Hank para presidente, oh yeah! Finding Dory, este é aquele filme que para mim é tipo... milking it, porque é uma sequela desnecessária. Não quero dizer que o filme seja mal de maneira nenhuma, o filme é super entertaining, está bem feito e... 5 minutos dentro do filme e a namorada estava a chorar. BOOM! Feelings! Aquilo que toda a gente aparentemente se queija com o filme ''Ai, boé, feelings!'' Didn't strike any to me. But, este filme usa e abusa do suposto esquecimento da Dory. E é assim, eu que como pessoa com problemas de memória, tipo, achei o filme extremamente irritante por causa exatamente disso. Porque tipo, não, não é daquela maneira, não é fofinho, não, não é querido. É uma merda! E sim, oh meu Deus, às vezes a Dory fica triste. Não! Tipo, não é triste que ficas! É bem fodido! Este filme começa, tipo, supostamente um ano depois de Finding Nemo e aparentemente a Dory agora é vizinha deles e... a mecânica toda deles como família, tipo, é bem engraçada. Porque lá está, again, a Dory esquece e o filme vive muito à base da piada pela repetição. Tipo, é fazer uma coisa, fazer outra vez, fazer outra vez, fazer outra vez... Tipo, até que tu, pá, te rias porque é tipo, simplesmente é tipo... Vemos imensas as personagens do primeiro filme e vemos personagens que são novas só para este filme. E se há alguma coisa interessante neste filme realmente é que o filme não tem um vilão e não tem necessidade de ter um vilão. O filme é baseado na Dory e na sua procura pelos pais dela. E é isto, ponto, a premissa é esta, não precisa de realmente um vilão. E funciona extremamente bem sem ele. Até porque o filme é muito fluido e ela continua sempre a nadar no Pan-Intended. Até que se vai lembrando de cenas e vai encontrando novas personagens e quem já viu o marketing sabe que há uma baleia, há um tubarão baleia, há um polvo e esse polvo é fenomenal. Eu adorei a personagem do polvo, apesar de não ter curtido muito do filme, é tipo, é um filme que se vê bem. O polvo, tipo, fucking awesome. Aquele polvo é um ninja. Tipo, eu quero aquele polvo, não que o gasta tem muita mau feitiço e ia me dar mal com ele porque temos dois mau feitiços. Mas eu quero aquele polvo, ele é fucking awesome. Dito polvo ajuda a Dory a descobrir os pais dela e enquanto a Dory está à procura dos pais dela o Nemo e o Martin, Melvin? Melvin? É, Melvin. O Nemo e o pai dele, foda-se, está-me a falhar o nome dele, estão à procura da Dory. É gato e rato, basicamente. E é interessante ver que nas sequências em que está o Nemo e o pai eles exploram muito a relação deles enquanto pai e filho. E o Nemo de vez em quando descasca-lhe com cada uma. Ai, mãe! Mas está interessante eles terem explorado um bocado isso porque não tivemos oportunidade nenhuma no primeiro filme, não é? Porque o final é com eles a reencontrarem-se, portanto não há muito a ligação deles dois. A ligação é essa que foi explorada aqui e foi bem explorada. O filme também introduz uma carrada de personagens tipo secundárias que não vão aparecer, presumo eu vá, não vão aparecer mais de lado nenhum. Mas tipo são bué da cómicas. Desde a Ostra, tipo a Becky, aos Leões Marinhos e os Leões Marinhos tipo são bué psychos. Sério, bué psychos. Um deles então tipo é mesmo psycho e é bué cómico. É só rir com o filho da puta do bichinho porque é bué. Ele literalmente está tipo... Com um grande amigdão óbvio é lindo. É mesmo... Aí digo-te. Tu mal olhas para o gajo e começas a rir porque tipo fuck it. Ele tem o ar mesmo de pardo. E isso é uma coisa que eu também cheguei a dizer. Isto porque é isto... Eles poderiam chamar este filme a escolinha dos peixes retardados. Porque é todo doido. Não há nenhum peixão da cabeça mesmo. É tipo... Cada um tem a sua pancada. Tipo eu não digo pancada do género tipo... Há ali qualquer coisa que não funcione bem em todos estes animais. E é do género. Really? Nem eu não são. No overall é um filme muito divertido. Vive muito à base da repetição. De fazer a mesma piada, fazer a mesma piada, fazer a mesma piada porque pá adora e esquece das coisas. Introduz personagens muito bem feitas. E personagens também são cómicas. Mas não tanto à base da repetição, graças a Deus. E é um filme que se vê e que saís lá entretido. Que aparentemente muita gente chora a ver a Dory. Que não foi o caso. Para mim o filme não é perfeito porque... A cada 15 minutos, pum, tens um flash do passado da Dory. Pum, tens um flash do passado da Dory. Pum, tens um flash do passado da Dory. Pum, tens o mesmo flash do passado da Dory. Tipo, com mais um bocadinho. E é um filme que tem uma hora e tal. E é muito flash para pouca coisa, por assim dizer. Está bem, fico a conhecer a backstory da Dory. Mas é de gente... Os flash são muito repetitivos a meu ver. E lá está, tipo. O pessoal que vai com o hype para o filme vê isto e está-se bem cagar para isso. E há de virir e não há nada. Ah, mas já foste com uma avontada para o filme. Não foi nada disso. Simplesmente, tipo, não tanto. Com tanto hype tenho uma visão mais crítica da coisa. E lá está, tipo. Não relativo ao filme, mas, oh meu Deus. Os filmes da Pixar têm sempre uma curta-metragem no início. E esta curta-metragem é a coisa mais linda de todo o sempre. Oh meu Deus. Tipo, quem não gostar daquela curta-metragem. E eu que não tive feelings com a Dory. Aquilo é tipo, oh meu Deus. Quem não gostar daquilo, por favor, arranca o coração e dê aos cães do Bolton. Porque, não. Não merece soar que respiras mesmo. Portanto, maldinhas, já sabem. Se curtirem do vídeo, like. Se não curtirem do vídeo, dislike. Custarem bem, boé. Like, share. Subscrevam ao canal. Eu sou o Frutas. E no meu vídeo.